Música Você que não sabe o que é um chuveirinho, eu vou mostrar para você agora. Mas antes de mostrar o chuveirinho, você nunca montou uma carretilha para pescar corimba. Então você pega a linha, passa por esse distribuidor, vai passando pelos passadores, passa por todos os passadores. Aí você vai colocar o chumbo antes do chuveirinho. Por isso que eu já coloquei aqui o chumbo antes do chuveirinho. O peso do chumbo vai depender da correnteza. Se estiver muito forte, você usa um chumbo maior. Se estiver correndo pouco a água, você usa um chumbo menor. Porque também tem o peso da massa que vai no chuveirinho. Então vamos abrir aqui o chuveirinho, né? Chuveirinho, vou segurar o plástico aqui para não cair na água. Chuveirinho e esse espiral aqui. É esse espiral. Com um anzol pendurado embaixo e dois do lado. Isso aqui é criação de um amigo meu que gosta de pescar o corimba. Para que serve essa miçanga? Essa miçanga é para atrair o peixe também. A cor branca parece uma massinha, então ele vem. A cor vermelha também atrai o corimba. Então, simples, passou a linha lá na carretilha. O chumbo em cima. Porque o corimba é um peixe de fundo. E nós vamos amarrar aqui. Aqui. Tem um giradorzinho. Junta, une as duas pontas. Segura as duas pontas. E com a ponta pequena, você vai dar cinco voltas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aí, onde você estava segurando, ficou uma argolinha. Aí você apassa a linha ali, aperta e vira uma forquinha. Quanto mais você aperta, quanto mais você puxa, mais aperta. Aí você usa um alicate ou uma faca para cortar esse, esse, o excedente aqui. Esse alicate está comigo há muito tempo. E fica assim. Próximo passo. Nós vamos colocar uma massa aqui. Aqui. E no anzol, nós vamos colocar tripa de frango. Sempre deixando a pontinha do anzol para fora. Esse é o segredo de pescar o corimba. Nos dois anzóis, vamos colocar... Fígado... Não, fígado não. Tripa de frango. E nesse aqui, eu vou colocar um pedaço de fígado de porco. Por que isso? Se pegar nesse aqui, eu sei que ele está pegando no fígado de porco. Se bater nesse daqui, eu já sei qual a isca que o peixe está comendo, né? Agora eu vou fazer uma massinha, eu vou colocar aqui e fazer um arremesso pertinho aqui. Eu quero que o Juninho mostre ali, ó. Ó, o peixe acabou de rebojar pertinho aqui da nossa isca. Pertinho, pertinho da nossa isca. Então, a gente tem uma chance muito grande de pegar um corimba aqui, uma piapara. Esse rio aqui é um rio que deságua no Rio Grande. Então, desaguando no Rio Grande, tem possibilidade de você pegar um dourado, tem possibilidade de você pescar uma caranha, tem possibilidade de você pegar um piauçu, um corimba, né? Muitas espécies de peixe. Então, nós estamos num rio muito rico de peixe e que muitas espécies. Então, agora é só montar isso aqui e contar com a sorte. Vamos lá! Música Vai ficar exatamente assim. Amassa aqui, iscas dos dois lados e embaixo. Se você quiser pegar o pé do anzol aqui e fincar na massa, também pode. Ok? Uma de cada lado. Se você não quiser também, não tem problema. Fica assim. Já é um outro, já é uma outra maneira. Tá certo? Próximo passo é fazer um arremesso. Mas, já que a gente jogou a ceba aqui perto, então não adianta jogar ela lá no meio do rio. Tem que jogar perto, né? Um pouquinho pra frente. Porque o corimba já tá chegando, tá batendo mais perto aqui. Então, nós vamos fazer um arremesso um pouquinho pra frente. Pra ver se a gente consegue capturar no chuveirinho. Já é a segunda dica, então, né? Primeira dica, a ceba. Segunda dica da pesca do corimba é pescar no chuveirinho. Mas esse fato é real, em Mato Grosso foi diferente. Uma pescaria muito legal, uma pisgada, peguei dois peixes. Pescador bom, é assim mesmo, isso foi sensacional. Se você quer mudar o mundo, então comece. Com você, dos doze apóstolos de Cristo, apenas um sabia ler. Todos eram pescadores, guiados pelo criador, passando com amor. No seu lar, exemplo é você, é seguindo a missão. Esta nova geração, vai melhor sobreviver. Aô, meu amigo Carlos Pansieri. Edicas de pescador. Em Nino Violeiro. Homenageando os pescadores do mundo inteiro. Eu sou Nino Violeiro e fiz a canção do Vio Pardo. Viola e pescaria, esta é nossa paixão. Com o parceiro Pansieri e o mal do Brasil inteiro. Isso aqui que eu falei para vocês, ele é um peixe que suga, né? Então ele sugou o anzol. O anzol que eu coloco no chuveirinho é um anzol pequeno. Então o anzol foi inteirinho na boca dele. Então não tem risco de escapar. Aí dá um toquinho. Foi na tripa de frango, mais um curimba aqui do Rio Pardo. Opa! Calma garota, eu vou sopar. Na curimba está o zonzol pequeno. Aqui fica a dica Para aprender quem quiser Para aprender quem quiser